e aí galera do canal beleza? eu quero falar umas coisas aqui que tem muita gente que talvez não sabe né não estou de salvação também não envolvendo talvez entendeu? mas como vocês sabem ai que eu tenho canal tem mais de mais de anos está chegando quase mil inscritos entendeu? e talvez você tenha sido você que tem canal que não tem na sua vida pessoal talvez tenha sido nenhum saco de box desse aqui ó gravado com uma cara de todo lado talvez até a própria família entendeu? falando mal de você mas você tem que relevar por exemplo comigo mesmo aconteceu entendeu? recentemente pessoa falando assim comigo pessoa de próximo a mim falando assim que perguntou se eu não tinha o que fazer entendeu? gravar com canal ou fazer essa brincadeira que as vezes eu faço as vezes você tem sido mas você coloca fé em Deus que você vai conseguir seus objetivos e seus sonhos entendeu? não vá ficar chateado porque tipo você leva a pancada entendeu? porque isso é da vida e como eu estou falando aqui você erra a cabeça entendeu? tenha fé primeiro em Deus entendeu? você tem capacidade de vencer não não é só de canal canal é só um rock uma coisa que você quer fazer que você gosta de passar na sua vida pessoal no seu trabalho entendeu? Vigia mais tô falando pra mim mesmo vigia mais pra das palavras pra você não ficar chateado com bobagem assim e se ficar mas é a cabeça você vai vencer tá aí tá aí as vezes você tá passando por dificuldade as vezes até você não ser ou problema de saúde você vai vencer bota fé em Deus aí que vai dar tudo certo entendeu? e tipo assim as vezes aparece pessoa assim entendeu? aparece pessoa assim pra você assim ó do nada assim ó isso aqui é como se fosse uma pessoa pra te criticar falar um deslize que aconteceu na sua vida aí você dele aparece só nessa hora entendeu? aí sombra entendeu? sombra aí quando você dá um deslize você escorregou quando ele tem alguma coisa aí ah ele aparece criticando entendeu? criticando aí pra deixar você pra baixo mas bota fé em Deus que vai dar tudo certo entendeu? e então é é isso aí como eu falei tem nesse canal aí que eu gosto realmente eu não coloco só vídeos de de dezembro entendeu? gosto de sair aqui onde eu moro então pessoal voltando aqui pra finalizar o vídeo é não deixe essas coisas da vida essas bobagens entendeu? desanimar você com fé primeiro em Deus entendeu? ver quem é que pode lhe apoiar mesmo por exemplo aqui eu no canal aqui no caso aqui a pessoa que me ajuda mesmo a minha esposa tem gravado tudo comigo aí me ajuda em tudo entendeu? desde já eu agradeço a todos que estão inscritos no canal então sobre o negócio aqui de dar porrada às vezes você está passando por isso entendeu? a gente está criticando você mas é normal isso é da vida entendeu? bola pra frente aí fé em Deus que vai dar tudo certo na sua vida aí deixa aí um um abraço aí pra vocês aí que estão inscritos no canal tamo junto aí Deus abençoe a todos valeu